Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a vereadora Cida Pedrosa lembrou a passagem dos 89 anos da conquista do voto feminino no Brasil. Está falando de uma luta que advém do início do século 20, mas que permanece atual até hoje. No Brasil, um dos primeiros países a assumir o voto feminino, isso aconteceu em 32, mas em 32 só aconteceu o voto para mulheres funcionárias públicas. Só na Constituição de 46 é que o voto se universalizou. A gente está falando de um passado que é muito recente, recente porque o espaço público de luta das mulheres ainda é muito pouco valorizado. Companheiros, homens, tudo o que nós queremos, na verdade, é construir juntos e juntas uma sociedade melhor, onde todas e todos nós possamos ser livres para podermos exercer a cidadania, onde a gente possa não ter mais o flagelo da violência doméstica, o flagelo da violência urbana contra as mulheres. A vereadora Dani Portela também enalteceu o dia 24 de fevereiro. E lembrar que justamente esse dia foi instituído no governo da primeira presidenta eleita desse país, Dilma Rousseff. Poucas mulheres ocupam cargos de poder, de direção, seja no poder legislativo, executivo, seja no judiciário. Então, isso é uma luta constante e permanente. A gente tem que lembrar que essa luta, como frisou a vereadora Cida, é de todas as mulheres. Das mulheres negras, das mulheres não negras, das indígenas, das quilombolas, das mulheres com deficiência. É uma luta porque nós somos plurais e diversas.